Olá meus amigos! Abraço do JG! Hoje eu estou aqui para trazer para vocês uma aula de baixo e ritmo, tudo ao mesmo tempo, ou seja, baixaria e ritmo, ao mesmo tempo. Vou dar um exemplo de três músicas aplicadas nesse baixo. Então é isso aqui. Tem a música, o Rio de Piracicaba, que eu já passei a introdução, o solo da introdução, no vídeo anterior, fica assim. O Rio de Piracicaba vai jogar agora para fora Outra música pode ser aplicada com esse baixo aqui, pode ser essa. Ou de casa ou de fora Se for a saudade, manda embora Outra, mais uma. Toda estrada que eu conheço vai pra lá e vem pra cá Sou a estrada do amor que não faz você voltar Então tem muitas outras músicas que podem ser aplicadas com esse ritmo e esse baixo. Agora eu vou me aproximar da câmera e explicar para vocês como fica isso aqui. Então eu vou passar para vocês e depois mostro a tablatura. Eu fiz lá na tablatura apenas o acorde de Ré maior e o acorde de Lá Então, meus amigos, é muito simples. Vamos fazer uma pestaninha aqui na casa 2, segunda casa, né? Uma pestaninha com o dedo 1 e com o dedo 2 eu vou pressionar a segunda corda na casa 3, que é o acorde de Ré. Agora eu vou tocar a corda Ré solta, baixo, né? Dá uma batida pra baixo e pra cima Casa 4 na corda Ré Corda Sol, casa 2, que já está pressionada, né? Então eu vou tocar a corda Ré Batida pra baixo e pra cima, ó E pra mudar pro Lá, vou fazer isso, ó Tocou a casa 2 na corda Sol, toca a corda Lá solta e faz o acorde de Lá aqui, ó Pressiona a corda Ré, Sol e Si E vai tocar a Lá solta, ó Tocou a Lá solta, batida pra baixo e pra cima Casa 4 na corda Lá E casa 2 na corda Ré, que já está pressionada aqui, ó Tocou a casa 2, volta no Ré, ó Muda a pestaninha pra baixo Tocou a Ré solta Forma rápida Pra quem sabe fazer mais acordes, pode Ó, pode fazer uma sequência aí, né? Ó Aqui eu fiz Ré, Ré com sétima Sol, Lá sustenido, Ré de novo, Si com sétima, Mi menor, Lá com sétima e Ré Mas agora eu vou explicar a tablatura pra facilitar A tablatura eu fiz o Ré e o Lá Só aqui, ó Então vamos lá, pra tablatura Então aqui, meus amigos, toca a corda Ré solta, aqui a quarta corda Faz uma corda de Ré Aqui a pestaninha, ó Esse risco aqui, a pestaninha Pode fazer com pestana Quem ainda der conta de fazer, fazer uma corda de Ré normal, né? Ó, faz uma pestaninha aqui, ó Pressiona a casa 2, corda Sol Casa 2, primeira Com o dedo 2, pressiona a casa 3, na corda 5 Ó, toco 0 A corda de Ré, batido pra baixo, pra cima Agora vem na corda Ré, toca 4 2 na corda Sol Torna fazer essa mesma coisa aqui, ó Ré, duas batidas pra baixo, pra cima 4 de novo 2 na corda Sol Ó, corda Ré 4, 2 na corda Sol Daqui já não vai dar a batida, ó Vai tocar a corda Lá solta Aqui já passa pra corda de Lá Toca Lá solta e já faz uma corda de Lá aqui, ó Pressiona na segunda casa Corda Ré, Sol e Si Faz a pestaninha, né? Então aqui, dá as batidas Ó, batida pra baixo, pra cima Vai na casa 4 da corda Lá Casa 2 na corda Ré agora, ó Zero Acorde de Lá de novo, ó Batida pra baixo, pra cima Casa 4 de novo, a corda Lá 2 na corda Ré Zero Acorde de Lá de novo Acorde de Ré, né? Aqui, ó, tá voltando pro Ré, ó 4, 2, corda Ré Toca 0 na corda Ré Pra voltar pro acorde de Ré É isso aqui, ó Vamos fazer, ó Zero, dois, zero Acorde de Ré Então é isso aí Espero que gostaram E até o próximo vídeo Tchau, tchau